Minhas lágrimas enchem os seus olhos Meu clamor está escrito no seu livro Olá pessoal, meu nome é Eliab Felipe Estamos aqui na congregação da Vila Mauá Do pastor Carlos José na região 2 No terceiro pré-congresso da Uma Deja Do nosso congresso Santidade ao Senhor Está uma bênção aqui Sou esperado com a luz em meia-noite Mas eu sempre tenho tido Mas eu sempre vou Para fazer infinitamente Mais, mais, mais Estamos aqui com o Diácono David Rodrigues Vice-presidente da Uma Deja O que você está achando do nosso terceiro pré-congresso? O pré-congresso está sendo uma bênção Graças a Deus tivemos uma palavra agora Abençoada pela missionária Sebastiana Deus fez presente, manifestou a graça e a glória dele Realmente, Santidade ao Senhor é o tema desse ano Está sendo uma bênção de Deus Quais são as suas expectativas para o nosso 18º congresso? O congresso nós estamos trabalhando muito Graças a Deus As expectativas estão muito grandes Santidade mesmo As pessoas estão correspondendo aos chamados Que nós estamos fazendo Os anúncios e tudo mais Eu tenho certeza que vai ser um congresso Que vai marcar vidas Esse ano vai ser um divisor de águas No Ministério da Ardia América Onde muitos jovens sairão dali Com ministérios, pregadores, cantores Levitas do Senhor Jesus Porque o Espírito Santo vai ter um encontro real Conosco ali nesse ano Vai ser uma bênção no nome de Jesus Estou esperado As boas boas do congresso A região 2 aqui Nós estamos mobilizando os jovens Para estar neste congresso Nos dias 30, 31 e 1º de junho Para estarmos ali adorando ao Senhor Porque Pedro fala Ser de Santos Porque eu sou santo O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso E esses jovens estão buscando a santidade Isso é maravilhoso Estamos aqui com o evangelista Murilo Oliveira Que é vice-presidente da Uma Denja O que você está achando Do nosso terceiro pré-congresso? Está uma bênção Graças a Deus Deus tem abençoado de uma forma tremenda E depois do acampamento As pessoas entenderam E valorizaram o nosso pré-congresso E eu tenho certeza Que daqui para frente Vai ser totalmente diferente Cada dia mais E quais são as suas expectativas Para o 18º congresso Santidade ao Senhor? São as melhores Eu acredito que Deus lá vai Vai ter milagre Vai ter coro Vai ter transformação Vai ter vidas Vindo para os pés do Senhor Eu acredito que esse vai ser diferente Vai ser mais impactante que já houve Deus vai fazer a diferença Nesse congresso Estamos aqui com o pastor Ivaldo Rubens Presidente da Uma Denja O que o senhor está achando Do nosso terceiro pré-congresso? Olha, esse pré-congresso está marcado Com a presença de Deus A presença dessa juventude maravilhosa Tivemos uma recepção maravilhosa Aqui do pastor Carlos Juntamente com o líder de João Elias Todos os jovens aqui da região 2 Acabamos de ouvir uma palavra fantástica agora Onde Deus usou a irmã Sebastiana Onde muitos nasceram para dar errado Mas fizeram uma boa escolha em dar certo Então quer dizer que você jovem Nós nascemos para dar certo A mocidade do Jornal da América nasceu para dar certo Seremos abençoados porque Deus é conosco Essa expectativa está maravilhosa Está sendo superada com a presença de Deus E dos irmãos que estão aqui alegre cantando Onde vem essa juventude alegre Feliz, adorando a Jesus E quais são as suas expectativas Para o nosso 18º congresso Estamos trabalhando, orando a Deus Que será marcado com a presença do Senhor Tudo será perfeito com a presença de Jesus A nossa expectativa é que Jesus venha salvar Batizar com o Espírito Santo Venha renovar ministérios Impactar essa juventude com a santidade do Senhor E sabendo que a cada dia, a cada manhã Nós estamos nos santificando mais Então o nosso tema do congresso é Santidade ao Senhor E a nossa proposta é que os jovens Santifiquem-se mais ainda na presença do Senhor É isso aí, estamos todos juntos Para o nosso 18º congresso Santidade ao Senhor Jesus, Filho de Deus No altar de adoração Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a Sua glória Correu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Jesus, Filho de Deus Seja exaltado Engrandecido Seu nome é santo Deus, Filho de Deus